Música Desde que começaram a organizar os track days, que eu sou assíduo aqui no autódromo, exatamente. Tem de ser o mais assíduo possível. Os eventos que se desenrolam aqui no Estoril, no Haia, e para os aficionados, para a malta que gosta, é a única alternativa segura que temos. Ainda não começou a época, mas há já quem aqueça os motores em pista. Um dia de festa para testar os carros, experimentar as emoções da velocidade e partilhar conhecimento. Desde que eu sou um filho pequeno, estou vendo a corrida em Le Mans. Para mim é um bocadinho complicado, porque nós somos do Norte. Não é fácil vir cá, trazemos a logística toda, a assistência. Mas é sempre um evento para quem, independentemente que vá competir ou não, tirar experiências e trazer o prazer do que é um carro, um circuito. Sem a pressão da competição, pilotos e aspirantes a pilotos juntam família e amigos para sentir a adrenalina do circuito. Mas não só. Também nas boxes há muito para explorar. É um ambiente porreiro, estamos aqui ótimos, sentimos acolhidos. Temos clientes que vêm cá de propósito e aproveitam também o dia aqui no Estoril e novas pessoas que mais tarde ou mais cedo se irão tornar clientes. A ideia é proporcionar aos amantes do desporto automóvel a emoção e adrenalina das corridas em pista. Mas também a oportunidade de testar o esquia picante. Foi a primeira vez, mas a primeira de outras, eu vou repetir. Para quem comece, à medida que cada volta é uma aprendizagem total. Adorei. Apesar de ali um incidente a meio da volta, mas tudo controlado, correu ativamente. Nós queremos proporcionar aos nossos parceiros também a animação do que é a condução do nosso esquia picante GT. Este foi o primeiro de 8 Experience Day previstos para este ano. O próximo está já agendado para fevereiro.